não aí é que é por isso que eu tô falando que pode estar acontecendo tá vendo e eu falei para você que às vezes baixa e vai estar lá no o pai disse é ó tem e aí mas não é todos mas tem tem que colocar lá e nome do aeroporto aí vai mostrar se tiver lá vai mostrar GX é a configuração para o GX no file e se ele tiver ele vai aparecer lá se ele não mostrar nada tipo GX vai tá o nome GX e vai mostrar nada porque ele não tem e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto